Chama Negão E a gente começa assim ó O Rosão Medina Senhora Ao vivo com o Pajosinha Produções Chama Brasão Mais um fim de semana se abrôs Uma mensagem chegou perguntando onde eu vou ler Vai ter vaqueirada lá no sítio E os paredes tão ligadas até o dia amanhecer Mas um fim de semana se aproxima Uma mensagem chegou perguntando onde eu vou ler Vai ter vaqueirada lá no sítio E os paredes tão ligadas até o dia amanhecer Vambora e voar Vambora e voar Mais um fim de semana se aproxima Uma mensagem chegou perguntando onde eu vou ler Vai ter vaqueirada lá no sítio E os paredes tão ligadas até o dia amanhecer Mas um fim de semana se aproxima E os paredes tão ligadas até o dia amanhecer Vambora, 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 vambora Vambora e voar Vambora e voar Vambora e voar Ela me viu na rua né raro Ela montou no fuzil Vambora e voar Vambora e voar Vambora e voar Vambora e voar Bora roxar meu forró Toma, 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 toma Se contra a vida vem do cima e na xereca Toma, 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 toma Bora ver o pão forrozeiro, chumei da besta Minha senhora, na xereca lá E porra, em um dia Toca o forrozão Meu maestro Bardom, olha o nome dele Chumei da besta, chama no borró Olha, passei de nave, ela me viu Na rua da água, apontando um fuzil Pinhome no pé, um pouco distante Tu me satisfaz, não é onde é que deixe Passei de nave, ela me viu Na rua da água, apontando um fuzil Pinhome no pé, um pouco distante Tu me satisfaz, tô na onda do lance Tipo Hollywood Bora roxar Toma, 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 toma Olha meu povo de união, meu povo rozeiro Bora roxar, moça do Mar dos Pires Bora roxar, meu forró Toma, 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 toma Se contra a vida vem do cima e na xereca Tipo Hollywood O meu povo de união Ei, o meu povo de união Suça de parceira do forró Chumei da besta, moça do mar Eu sobe na minha garupa que hoje eu tô gostando É ele, olha meu véi, segura meu porra É Rupi, 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 é Rupi, Rupi, Rupi A língua tá de pitbull passando e lambendo tudo É Rupi, 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 é Rupi, Rupi É ele, meu irmão, chama É Rupi, 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 é Rupi, Rupi, Rupi A língua tá de pitbull passando e lambendo tudo É Rupi, 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 é Rupi, Rupi, Rupi A língua tá pra roxar, pra roxar, meu povo Eu sobe na minha garupa que hoje eu tô gostando Eu vou te deixar coladinha, sabe com o que? Eu sobe na minha garupa, meu irmão, tu dançou demais Forró bom, forró cunha, jumento ao pé É Rupi, 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 é Rupi, 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 Rupi É Rupi, 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 Rupi A língua tá de pitbull passando e lambendo tudo É Rupi, 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 Rupi A língua tá pra roxar, meu irmão, bora, bora, bora César Cedeus, em nome de Estrada Brutuna Brutuna Forró bom O tralhote bom, lembra a frente De pistola na cintura Ficou toda essa brilhante E bandida na bozura Na treta só vai dar eu, eu E tá gostosa depois que ela se comeu Se vale toda Tralhote bom, lembra a frente De pistola na cintura Escrota, meu irmão, chupa no forró E na treta só vai dar eu, eu E minha gostosa depois que ela se comeu Se vale toda Tralhote bom, lembra a frente Bota, 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 não me pediu, poste, eu vou abaixar Bora com a robô, é só enchendo e derramando, meu irmão, bora Chama, chama, vai, acabou, já tá metado Eu pra lá de mão, meia palprete, de pistola na cintura Ficou toda soliente, e bandida na bolsura Na treta só vai dar eu, eu, e minha gostosa Depois que ela se moveu, se envolve toda hora Eu pra lá de mão, meia palprete, de pistola na cintura Ficou toda soliente, e bandida na bolsura Na treta só vai dar eu, eu, e minha gostosa Depois que ela se moveu, se envolve toda hora E com a mão a te plantar, relaxa e eu vou sentar Bota, 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 eu vou te pedir, poste, eu vou abaixar E com a mão a te plantar, relaxa e eu vou abaixar E com a mão a te plantar, relaxa e eu vou abaixar E com a mão a te plantar, relaxa e eu vou sentar E aí, minha irmã, chama ele, chama ele Chama aquele rei Chama aquele rei Chama aquele rei Chama o rei Bola caceteiro, menino Daqui a boquinha eu tenho caceteiro, chique no forró Pega na mão lá, ó Bola direita, bota, 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 caceteiro E tome, tome, tome desmantelha e tome Chama aquele rei Aê! Bora, bota, bota Toca esse rei Chama, 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 chama Pega na mão Vambora lá, hoje tem bolão vaqueijado Dentro do meu caminho é uma cerveja Não vai voltar o scalpite E todo mundo Oh, véi, é da sua Sola de pirona, bora ver, véi Chama no borró E tome, tome, tome desmantelho E tome, chumam, cabelo é bom de forró Vamos só pegar Bora, honório, bora bebidas Vamos, vamos, desmantelho Vou cair no meio da galera Vamos, arrosar, arrosar E tome, tome, tome desmantelho E tome, chumam de piseira E tome, vamos só pegar, só pegar E tome, tome, tome desmantelho E tome, chumam de piseira E tome, vamos, arrosar, arrosar Chama, negão Tem mais um, tem mais um, viu? Arroncha, arroncha, ê Bora, cair no forró Em nome de Lava Jato, São Pedro Meu patrão, João Vitor Meu melhor show Vinha de madrugada Meu balcânio do Chapala É, isso Peguei a malvinha Mas é garoto em chagre A novinha envolvendo Te pegando de manhã Esse foi o teu gemido Te pegando de manhã Esse foi o teu gemido Te pegando de manhã Esse foi o teu gemido E só na tricat de levezi Na bloqueirinha Só na tricat de levezi Só no meu pai E só na tricat de levezi Na bloqueirinha E só na tricat de levezi Esse foi o teu gemido Esse foi o teu gemido Eu te pegando de manhã Esse foi o teu gemido, eu te pego de manhã Bora roxar, bora roxar, chama meu corró Arroxa aí, em nome de LK Produções Lá, 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 Lá Assim vai Esse foi o teu gemido, eu te pego de manhã Esse foi o teu gemido, eu te pego de manhã Esse foi o teu gemido, eu te pego de manhã E só na trugade de leves e na blogueirinha Só na trugade de leves e na blogueirinha Só na trugade de leves e na blogueirinha E só na trugade de leves e na blogueirinha Esse foi o teu gemido, eu te pego de manhã Esse foi o teu gemido, eu te pego de manhã Tem mais sucesso Bora moçar uma forrozeira Jumento Fé, aqui no Bordão City Chama o corró O banqueirado é diferente A novinha bota é queijo E o sabaneiro toca E o morro saboeiro O banqueirado é diferente E o sabaneiro dentro A sua menina vai tocando Todo mundo saboeiro Saboeiro, saboeiro, saboeiro Rala, rala com o chateiro Saboeiro, soca no meu percurso Saboeiro, saboeiro Rala, rala com o chateiro E o sabaneiro toca E o sabaneiro toca Saboeiro, saboeiro Rala, rala com o chateiro E o sabaneiro toca O rosinho, saboeiro Mas saboeiro, só... Rala, rala com o chateiro Saboeiro, saboeiro E o sabaneiro toca O rosinho, saboeiro Rala coxa, é! O rosinho só presta assim no interior, viu? Xão, ralando coxa com coxa Xão, no borró E o Notre-DNK Produções Xão, abração! E o sabaneiro dentro E o sabaneiro toca O rosinho, saboeiro O banqueirado é diferente A galera bota quente Mas alfinha tudo bem Saboeiro, saboeiro Saboeiro, saboeiro Saboeiro, saboeiro Rala, rala com o chateiro E o saponeiro, e o saboteiro, o saponeiro, e o saponeiro E o saponeiro e o saponeiro Chupa no borró Bora, bora, bora Ah, gostei de hoje, quero de novo, vou fazer A bagunça, se eu gostei de hoje, quero de novo, vou fazer A bagunça, se eu quero a bagunça, eu vou te botar Ah, tu tá aqui, ordinário hoje, hein? Rapaz, esse bicho é pesado, pressão, pressão Mas ei, tua mamãe do cavalinho Cavalinho, 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 cavalinho Mas esse no galope, mãe, nunca vale Cavalinho, 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 cavalinho... Mas esse no galope Pogata, pagata, pagata, pagata Vem e vai Pogata, pagata, só do Cavali Só do Xø video Ni quei, dica, dica, diga, 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 diga Nego deira, com esquí tig, genira, se tem de Nunca vale, nunca vale, vai Nunca vale, cavali Mas esse no galope, mãe, nunca vale Eu gostei de hoje, quero de novo, vou fazer a bolsa Eu gostei de hoje, quero de novo, vou fazer a bolsa Eu quero a posição, eu te pego, viu? Eu quero de novo aquela posição, eu te pego, gente, vou dar pressão Pressão, pressão, mas eita, mamãe, nunca vale E mais sucesso ao vivo! Eu sei que não dá mais pra ficar longe de você Não dá mais, só quero te amar Todo som que eu uso, pra tentar, me der pra crescer Então te quero a todo momento Por isso volta, volta, assim você diz, não dá mais pra ficar longe de ti Por isso volta, volta, assim meu coração Não dá mais pra ficar longe de ti Por essa paixão Eu sei que não dá mais pra ficar longe de ti Não dá mais pra ficar longe de ti Não dá mais pra ficar longe de você Não dá mais, eu quero te amar Por isso volta, volta, assim não faz sentido Não dá mais pra ficar longe de ti Oh baby, monta, volta, porque meu coração Não dá mais pra ficar longe de ti Por essa paixão Se eu não me deixei, tu não vai, não pode negar Volta, nesse tempo, esperei por você Se eu não me deixei, tu não vai, não pode negar Volta, nesse tempo, esperei por você Se eu não me deixei, tu não vai, não pode negar Volta, nesse tempo, esperei por você Se eu não me deixei, tu não vai, não pode negar Volta, nesse tempo, esperei por você E aí, bebê, eu vou dançar forró Até o dia amanhecer E aí, bebê, eu vou dançar forró E aí, bebê, eu vou dançar forró Até o dia amanhecer E aí, bebê, eu vou dançar forró até o dia amanhecer E aí, bebê, eu vou dançar forró até o dia amanhecer E aí, bebê, eu vou dançar forró até o dia amanhecer Forró até o dia amanhecer E aí, bebê, eu vou dançar forró até o dia amanhecer E aí, bebê, eu vou dançar forró O maticado da jupeta é bom demais Se não aguenta pressão, então lá vai papai, bora Minha, me, ai, 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 ai Maticado da jupeta É assim que a gente faz Só assim que a gente faz Minha, 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 E vem novinha linda E vem dançar porró Na pegada do vaqueiro E vem dançar porró Na pegada do vaqueiro Tem o meu piseiro no meio Forró bom Mercadoria, mercadoria Aqui do Forró do Nhar Chama, jumei da festa Chama do forró E vem gatinha linda, e vem dançar piseiro E vem dançar porra, na pegada do vaqueiro E vem gatinha linda, e vem dançar piseiro E vem dançar porra, na pegada do vaqueiro Piseiro no interior, amor Piseiro no interior, amor Vai, 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 eu me vou vir Vai, 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 eu me vou vir Vem dançar meu povo rozeiro Vem dançar porra, na pegada do vaqueiro Porque ela não me deixa, todo mundo quer chapéu Porque ela não me deixa Não manda de cara amarrada, não manda cigar, não se queixa Todo mundo quer chapéu Porque ela não me deixa Todo mundo quer chapéu Porque ela não me deixa Não manda de cara amarrada, não manda cigar, não se queixa Não manda de cara amarrada, não manda cigar, não vai É uma cita na galopada, é uma cita de banho É uma cita na galopada, é uma cita de banho É uma cita na galopada, é uma cita de banho Senta, mulher Forró bom Eu gosto é assim Porra assim Bora, meu povo rozeiro, chama no forró Mas todo mundo quer sapéu Porque ela não me deixa Todo mundo quer sapéu Porque ela não me deixa Não manda de cara amarrada, não manda cigar, não se queixa Mas todo mundo quer sapéu Porque ela não me deixa Todo mundo quer sapéu Porque ela não me deixa Porque ela não me deixa Não manda de cara amarrada, não manda cigar, não se queixa Não manda de cara amarrada, não manda cigar, não se queixa Não manda de cara amarrada, não manda cigar, não se queixa Não manda de cara amarrada, não manda cigar, não se queixa Não manda de cara amarrada, não manda cigar, não se queixa É uma cita na galopada, é uma cita de banho É uma cita na galopada, é uma cita de banho É uma cidade uma galopada Ai 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 É uma cidade uma galopada Ai 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 É uma cidade uma galopada 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 Bora dançar porró, Suzano, viu, Gabriel, chame no porró Eu vou bater o motor, mais um ponto do gerador Eu vou dançar o motor Bora dançar o grupo do Pizzer, bora roxar meu porró E o motor do gerador, eu vou dançar o motor O motor do gerador É ele Eu vou bater o motor, mais um ponto do gerador Eu vou bater o motor, mais um ponto do gerador Eu vou trocar Eu vou bater o motor, mais um ponto dessa pedida Eu vou bater o motor, me vou rodar sem gassou Uma sala maravilhosa Bora O motor do gerador O motor do gerador O motor do gerador Olha a borró do Iterinho Quando a banda comissou Toca no Pizzerão E no toque ela pizou Olha a borró Quando a banda comissou Toca no Pizzerão E no toque ela pizou Pizzer, tô segurando E no toque ela pizou Pizzer dessaFi Olha a borró E no toque ela pizou Vem escorregou Vem escorregou Vem escorregou Oi Vem escorregou Gente Vem escorregou Vamos escorregou Climbi Colóregou Quando o mundo falou Que o nosso amor Era prazo demais E não era com o país Mas não houve ninguém Que não quer o nosso bem Mas eu me dediquei Tudo a dois eu não deixei Eu e você contra o mundo A moçada aí do grupo do Fizeiro Aquele abraço, a moçada por você A moçada de união E olha onde a gente chegou Tudo o que a gente conquistou Eu e pra sempre A moçada de união A moçada porra do Nhan E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo o que a gente conquistou Daqui pra sempre é só o espírito A moçada porra do Nhan Eu te amo até o fim dos tempos Bora moçar dos meus Bora roçar Todo mundo falou Que o nosso amor Era prazo demais E que não era com o país Mas não houve ninguém E que não quer o nosso bem Mas eu me dediquei Por nós dois eu lutei Eu e eu e prazo demais Bora rochar Bora rochar aí Bora tá Alisson A moçada aí Os jantar dos minhas Jogando presença Bora fazer turismo Bora escrota Meu irmão Eu te amo até o fim dos tempos Só porra Só porra Bora meu patrão Elton Grupo do Pigeiro Manda rochar porró Bora minha Esse é bom Tem mais sucesso Bora dançar porró Bora meu povo Bora 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 Rocha Mas tá quem sabe então Hoje vai dar Nada vai me impedir De te pagar Do meu amor Mas eu só pensei com você Me jurei Me dar o que quer Mais do que Meu amor Sonho meu Me faz de mulher Teu amor Do meu amor O meu amor Eu me jurei Me dar o que quer Mais do que meu amor É um sonho meu Sobre o seu mulher Deu amor Do meu amor Do meu amor Mais e mais, Deus quer rir um e mais bem Se você não vá, vou lhe procurar Pra lhe dar o meu amor Serve mais, mais e mais Deus quer rir um e mais bem Se você não vá, vou lhe procurar Pra lhe dar o meu amor Chama o borrão Para a moça do clube de rosa Para a rocha, a moça do lado soma Eu convidei a zoaqueria O fris que tava em casa O fris que tá lotado, lotado de gelado Eu convidei a zoaqueria O fris que tava em casa O fris que tá lotado, lotado de gelado Bama, reboma, 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 reboma Pesci do piseiro Bama, reboma, 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 reboma Escutando o mexizão Bama, reboma, reboma, reboma Pesci do piseiro Bama, reboma, 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 irmão Escutando o mexizão É bom demais, Júnior Tomando uísque gelado Escutando esse som é maravilhoso Rosa, menina, senhora Eu convidei as zoaquerias O fris que tá lá em casa O fris que tá lotado, lotado de gelado Eu convidei as zoaquerias O fris que tá lá em casa O fris que tá lotado, lotado de gelado É reboma, 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 reboma Pesci do piseiro Bama, reboma, reboma, reboma Escutando o mexizão É reboma, 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 reboma Pesci do piseiro Bama, reboma, reboma, reboma Pesci do piseiro Bama, reboma, reboma, reboma Escutando o mexizão É reboma, reboma, reboma Pesci do piseiro Bama, reboma, reboma, reboma Escutando o mexizão Para a joqueirinha, moçada, joqueirão Vamos lá, moça de união Puxa o Flamengo Show Brasboa Arrocha Arrebom, 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 arrebom Vem se no piseiro Arrebom, 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 arrebom Escutando o Messício Arrebom, 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 arrebom Vem se no piseiro Arrebom, arrebom, arrebom Hein? Hein? Arrebom, 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 arrebom Vem se no piseiro Arrebom, 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 arrebom Escutando o Messício É bom demais, Júlio! A galera tá dançando, Quero ver tu balançar E só tô na pressão, Todo mundo vai dançar A galera do pijiro, Quero ver.. wondovi, chambro vovó Vai, rebolando, rebolando, rebolando Vai, rebolando, 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 vem Eu quero ouvir você, meu bem Rebolando, 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 vai Rebolando, 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 vem Morel, tudo piseiro, bruto piseiro Chama meu borró, vai Isso é pressão, menino Isso é menina, senhora Cortando, vai Rasca a baléia, rasca a baléia Tem mais sucesso, tem mais um, tem mais um Chama meu borró Bora, 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 bora Sai do meio, sai do meio Bora meu borró Quando ela chega a balança, estremece o meu coração O sumir do meio de prazer, do sumir do macotidão Quando ela chega a balança, estremece o meu coração O sumir, sumir do brancidão, do macotidão O sumir do meio de prazer, do macotidão O sumir do macotidão, do macotidão Quando ela chega a balança, estremece o meu coração O sumir do meio de prazer, do macotidão O sumir do meio de prazer, do macotidão O sumir do macotidão O sumir do macotidão O sumir do macotidão Já tá tudo no esquema e sente a pressão Bota esse sol e toca, é lá dessa tensão Eu vou pra vaquejada, hoje vai dar bom Pegar as vaqueirinhas e liga a missão Já tá tudo no esquema e sente a pressão Bota esse sol e toca, é frente meu caridão E com o lito na mão, rebola até o chão Desce e sobe, galopa em mim O vaqueiro fica doidinho E desce e sobe, galopa em mim E desce e sobe, galopa em mim E o vaqueiro, bora, tala e solta Desce e sobe, bora, bora, bora É poxa, bora filho meu mãe, puxa um bola E desce e sobe, galopa em mim O vaqueiro fica doidinho E desce e sobe, galopa em mim E desce e sobe, galopa em mim E desce e sobe, galopa em mim Eita vaqueiro, bom de gado 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 Mas o bagaço bom Mas o bagaço bom Meu forró é ligeiro Se quer dançar forró Já toda preparada Somente o som aí Pra galera balançar Se quer dançar forró Quero ver o desmantelho, a bolsada de união, chama chama do piseiro E chamava forrozão, e chamava forrozão, chama 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 chama, a galera lembrazão Chamava forrozão, e chamava forrozão, meu forró é ligeiro, chama chama do piseiro Bora roxão, meu forró Bora roxão Bora roxão Tem mais um, tem mais um Bor, bor Borrazão Bor, bor, bor Vai lá, cadê, cadê, o cachado da Ema? Cadê, cadê, o cachado da Ema? Vai lá, cadê, cadê, o cachado da Ema? Cadê, cadê, o cachado da Ema? O anjo da mesma pá, o mando na camoê, o em cima foi abaixo Subindo no aladeiro, e os cachorros deram mel Os cachorros deram mel, os cachorros deram mel E os cachorros deram mel O em uma corredeira O em uma corredeira O em uma corredeira O em uma corredeira Cadê, cadê, o cachado da Ema? Cadê, cadê, o cachado da Ema? Vai lá, cadê, cadê, o cachado da Ema? Cadê, cadê, o cachado da Ema? Bora roxar meu borró Bora roxar Aumenta o som de dê Bora, bora, bora Basta cadê, cadê O caixador da Ema Basta cadê, cadê O caixador da Ema Basta cadê, cadê O caixador da Ema Uma vez saí na mar Rolando na canoeira Subindo de rio a baixo Subindo na ladeira E os cachorro derronelo Os cachorro derronelo E os cachorro derronelo É O Ima Corredeira 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 Basta cadê, cadê O caixador da Ema Cadê, cadê O caixador da Ema Vai lá, cadê, cadê Cadê, cadê O caixador da Ema Vai lá, cadê, cadê Cadê? O Cachado da Ema Cadê? Cadê? O Cachado da Ema Cadê? 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 O Cachado da Ema Libera a Tcheca aí, meu irmão Sucesso aí! De Tony Gay e Júlio Viana Choro morró! Libera a Tcheca, meu irmão Libera aí, Cia! Fiz uma viagem internacional Na Tcheca, Eslobaca, do Tunes, que legal Conheço de uma garota, fez fazer pra mim Chega no consulado, chega dizendo assim Libera a Tcheca pra mim, Tcheca pra mim, Tcheca pra mim Libera a Tcheca, 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 Tcheca Libera a Tcheca pra mim, Tcheca pra mim, Tcheca pra mim Libera a Tcheca, 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 Tcheca Libera a Tcheca, 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 Tcheca Libera a Tcheca, 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 Tcheca Cabelo cacheado! Libera a Tcheca, 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 Tcheca Vai dançar! Uh! Depois do cabelo liso Deu o cabelo cacheado, bora dançar com a rock Oh! Solo, solo! Uh! Eu fiz uma viagem internacional Na Tcheca, Eslobaca, do Tunes, que legal Conheço de uma garota, me sacose pra mim Chega no consulado, e grande chega assim Libera a Tcheca pra mim, Tcheca pra mim, Tcheca pra mim Libera a Tcheca, 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 Tcheca Libera a Tcheca pra mim, Tcheca pra mim, Tcheca pra mim Libera a Tcheca pra mim, Tcheca pra mim, Tcheca pra mim Libera a Tcheca, 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 Tcheca Libera a Tcheca pra mim, Tcheca pra mim, Tcheca pra mim Libera a Tcheca, 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 Tcheca Eu gosto quando você fica, eu gosto quando você senta Eu gosto quando você fica vagabundo, abalançando, garoto, que tu aguenta Prepara, prepara, o D.C. não para Prepara, prepara, não para, não para Prepara, prepara, o D.C. não para O D.C. vem com toa, e tiga aí safada Desce e balança a raba Desce e balança a raba Desce e balança a raba Desce e desce Chama, bebê Vem dançar, lambada, vem Vem dançar, melhor repertório O parceiro Chico do Abacaxi, tamo junto Meu padrão, Nixon, Barulho Lotações Carretinha do Vital Quem é que não tem O contato que te faz chorar Nasci sem sorte pro amor Quem me dera eu me apaixona Esperarei tu me ligar E falar quem eu vivo de cá O que achar, o que achar Chama meu DJ O negócio aqui é porrô, papai Balança, balança, balança Chegou, bebê Você deu volume 4 exclusivo Pegado do Staley E essa é do meu parceiro Ricardo Bernardo Tamo junto, meu rei Eu chamei ela pra dançar porrão Vem agarradinho, atende seu suor Chamei ela pra dançar porrão Vem agarradinho, vem, vem Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O parceiro cachorro mijando Bebendo, fazendo amor Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O parceiro cachorro mijando Vem, vem O parceiro cachorro mijando O parceiro cachorro mijando Jogando pulando e pro outro E as pernas levantando O parceiro cachorro mijando O parceiro cachorro mijando Quando eu não estiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama Eu não vou Começa a vaquejar Da vaqueiro preparado Abre a porteira Que hoje eu vou tão barregado Cachaça na bota Mulher no caminhão Eu nasci pra ser vaqueiro E essa é minha profissão Na festa de bormato O meu lugar é o primeiro Na festa de apartação Com certeza eu tô no meio Oh, 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 oh Nos braços de uma morena O vaqueiro se entregou Oh, 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 oh Hoje eu vou beber cachaça Na morna e fazer amor Oh, oh, oh Volta na pressão Bota no swing Aí papai O véi chegando aí com força Menino Deve ser van do óleo Véi farra da bezeira Por isso eu amo Festa na roça É assim O véi pega as novinha Vem fazendo um miudinho Dez minutos tá cansado Mas é só sentar um pouco Toma dose de cunhaque O véi volta a ficar no Por isso eu amo O véi volta a ficar no Alô, seu tecladista Aumente só um Mas o problema é que essa morena Carapane no meu sistema É coração curto o circuito E até faz eu repensar O meu lema de sempre Com a 99,99 Da pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com a letra e morada De pira-cora Meu parceiro da RK Se o lema que tá tirando O meu som do ar Grita que não vai ver O meu coração tá tudo